Olá, boa tarde! Hoje é terça-feira, 25 de dezembro é Natal e o Jogo Aberto Regional traz um super presente pra você. Você que é fã do esporte, principalmente do basquete, hoje um programa muito especial, lógico, sobre o basquete campeão paulista e vice-campeão brasileiro. Nós estamos falando do São José Basketball e aqui no nosso estúdio nós recebemos dois grandes atletas, duas grandes pessoas que são muito queridas por todo o torcedor joseense e também por vários torcedores de toda a nossa região. Antônio Carmo, boa tarde, Feliz Natal, quem está aí ao seu lado? Boa tarde, Andressa, pra você também, um Feliz Natal a todos os nossos amigos, aos que acompanham o Jogo Aberto Regional e claro que hoje é um programa, como você disse, especial pra gente falar do grande ano de 2012 pro basquete joseense. Conosco o armador capitão Fúvio e também o Ala Dedé. Um Feliz Natal, Fúvio, pra você, pra você Dedé. Feliz Natal, Carmo. E vamos falar um pouco desse ano de 2012 aí, Fúvio, que foi um ano em que vocês conquistaram o vice-campeonato brasileiro, naquela final contra o Brasília e agora o Campeonato Paulista. Foi um belo ano? Foi excelente, né? Acho que pra toda a história aí do São José Basquete, a gente fez um excelente ano, um vice-campeonato brasileiro numa final única e depois agora com essa conquista do Campeonato Paulista, sendo assim a revanche do campeonato passado que a gente havia perdido pro Pinheiros. Então acho que individualmente e coletivamente, acho que todo o grupo tá de parabéns, todos superaram e fizeram uma excelente temporada, um excelente ano de 2012. Você acredita que lá atrás, na final do NBB, fosse um campeonato em cinco jogos, a história seria diferente ou poderia ser, é claro? Mas um jogo só é totalmente atípico, Fúvio? É inviável, né? Vai ser de novo, né? Vai ser de novo. Você trabalha o ano inteiro, né? Pra chegar numa fase de classificação, no play-off, né? Você luta pra ter essa vantagem. E outra, né? Se fosse um jogo só aí, sendo aqui no nosso Caldeirão, né? No nosso Lineu de Moura, seria diferente. Mas, infelizmente, é uma situação já posta já pra NBB, em que os clubes aceitaram. Então, a gente tá sujeito a essa parte aí do crescimento do esporte, né? Então é válido. Então, esse ano vai ser de novo. A gente espera tá com a arena pronta aí e, de repente, fazer uma final inédita. Fúvio, boa tarde. Boa tarde. Essa final do campeonato agora, que vocês fizeram contra o Pinheiros, você disse que foi a revanche. E a gente sabe que o jogo mesmo, que na verdade foi todo preparado, aquela super festa no Jornal de Moura, não deu muito certo. Teve alguma diferença em ter sido fora de casa, Dedé? Ah, a gente... foi o que a gente tava comentando entre nós lá. O quarto jogo foi uma... aquele negócio ruim que ficou no estômago, né? Foi um... a festa pronta, a torcida, todo mundo empolgado pra comemorar aqui. E a gente acabou falhando, né? Então, ficou aquele gostinho de buscar fora. Não importa a vitória fora ou dentro de casa. A bagulha do mesmo jeito. A bagulha do mesmo jeito, né? E foi muito bom. Acho que foi meu primeiro título. Eu tenho batido na trave algumas vezes aí. Até o pessoal tem brincado um pouco comigo que eu tô abrindo uma prataria. Mas agora é meu primeiro título aí. Muito feliz pelo que aconteceu aí. E dentro ou fora de casa, o gostinho foi o mesmo. Deu pra comemorar do mesmo jeito. Teve que pagar pra você, fazer alguma coisa? Pra você ajudar o rapaz a ganhar um título assim ou não? Não, não, não. Não, não. É normal, né? Ele fez merecer. Jogou muita bola. Foi muito firme lá no jogo final. Um jogo difícil, né? Fora de casa. Festa toda pronta pra eles, né? Pra eles, né? Quem jogou água no chope deles foi a gente nesse caso. Do time campeão em 2009, foi a primeira vez que vocês ganharam o Campeonato Paulista. Só ficou você, né? Só eu. Basicamente, tem a molecada um ou outro, mas do time, o pessoal saiu, houve uma mudança grande, né? Isso é mais ou menos natural no basquete, né? Isso é um procedimento normal? É, natural. E depois daquela conquista, acho que a equipe sempre quis se alavancar, chegar aos tops. Houve um crescimento, né? Houve, houve. Não tenha dúvida, né? Trouxemos aí o Dedé, o Jefferson, o Murilo, né? O Los, que é um americano fantástico. Então, a gente viu a diferença e isso foi mostrado nos campeonatos pelas conquistas, né? Vice-campeonato, outro final de Campeonato Paulista, enfim. Isso tudo é importante e foi devido a esses reforços que vieram. É, se a gente seguir, né, Dedé? Essa linha, no ano passado, vocês perderam o título pro Pinheiros e foram vice-campeões contra o Brasília. Agora vocês ganharam do Pinheiros. Fazer a final com o Brasília de novo pra dar o troco, fazer tudo igual, né? Ah, não. Espero que sim, né? Não importa quem for. Quem for. Agora também, acho que agora a nossa luta é pra chegar no mínimo de novo entre os quatro aí do Brasileiro. O time tá, apesar dessa fase tá um pouco difícil pra nós aí, que pós-paulista aí foi um pouco cansativo, mas a gente tá brigando aí. O time tá conseguindo se manter bem e figurar entre os quatro daqui pra frente até o final aí pra chegar bem nos playoffs aí numa semifinal que é importante pra nós. Tá certo. Ó, você que tá aí na sua casa, com a sua família, no almoço de Natal, a gente continua aqui o nosso programa, a gente vai pro rápido intervalo, daqui a pouquinho mais Fulvio e mais Dedé pra você aqui no Jogo Aberto Regional.